A abertura de caixa, nem me arrumei, mas foi, estou na correria hoje aqui. É só vir mostrar pra vocês os pedidinhos e os novos catálogos, os novos catálogos que chegaram, né? E os pedidos que eu acho assim, que eu vou tentar aumentar ainda aqui em tela do Eudora, ó. Chegou o pedido de Eudora, o novo catálogo, assim que vocês quiserem, eu faço uma resenha detalhada deles, assim. Informando os lançamentos, que vale a pena pegar. Veio a notinha, né, fiscal, a notinha também, olha. Pediram, pedido de cliente, esse condicionador, olha, cauterização dos lisos da linha Ciage. Lindo, enfeita até a penteadeira, olha que coisa mais linda, né? Fala sério, isso aqui, se coloca no banheiro até enfeita, né? Enfeita. Pedido de cliente, esse condicionador, teve bastante pedido dele, achei que os clientes gostaram bastante. É da linha da Estense, Açaí e Bambu, inclusive eu estou querendo testar aqui no canal. Mais um condicionador da Estense, ó, da Eudora, Açaí e Bambu. Shampoo, cauterização dos lisos, né, da Ciage, que trata os danos após o alisamento ou via as fontes de calor. Também maravilhoso, a cliente, eu mandei uma amostra daquele outro, aí não tinha, daí eu falei pra ela, só tinha esse disponível. Isso que vocês podem estar fazendo. Quando acabar, minha friend, vocês falam, ó, tem esse produto aqui, também tem a mesma performance. Eu falei pra ela, ó, ele cauteriza o liso, ele deixa o cabelo mais lisinho. Todo mundo já informou pra mim que usou. E ele deixa realmente o cabelo bem mais liso. Aí eu falei a verdade pra ela, falei, ele também traz um resultado maravilhoso. Se você quiser arriscar e pegar desse, acho que você não vai se arrepender, tá? E pedido QDB, quem disse Berenice. Quando a gente fala QDB, tem gente que não sabe, né? Quer dizer, quem disse Berenice. Como o nome, ele é muito longo, a gente coloca QDB, tá? Acordei Assim, que é o lançamento da QDB, né? Que tem niacinamida, amo esse componente no tratamento. Fucogel e Panthenol. Fucogel, eu acho que ela deixa bem bonito, assim, sem oleosidade, com esse tal de fucogel, né? Vou fazer uma resenha mega, ultra detalhada, com uso contínuo aqui no canal pra vocês, tá? Aqui a resenha verdadeira, detalhadíssima pra vocês, com todo carinho, tá? Aqui também pedido, esse fui eu, oi, 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 pedido original, o Nike Individuel, Individuel ou Individuel? Individuel, o que fala? Paradis Rouge, que é a inspiração de Paris, ó, Yau de Parfum Paris, 30ml, pedido de Leninha. Ai, mas foi a gente tinha muita vontade de experimentar, né? Ele vem assim, nessa caixinha, assim, marsala, né? Ó, cor bem bonita, vem cheio de detalhes dourados, olha, da oi, oi, oi. Agora eu tô trabalhando com a oi também, vou tentar fazer novos clientes, mas vai me chamando aí, quem é daqui de Sorocaba, pra comprar de mim. Hum, Sorocaba e região eu entrego também, tá? Olha que lindo, my friends, olha. Que lindo, ó a tampinha dele, que fofo. Eu imaginei que era de alumínio mesmo, mas não é, de plástico, tá? Eu pensei que era de alumínio. Nossa! Não vejo a hora de testar detalhadamente pra vocês. 30ml, eu peguei do pequeno, acho que foi 180, né? Mas como eu sou revendedora, assim, é um pouco mais barato. E os outros tudo é venda, aqueles ali é venda. Que lindo, my friends, oi. Será que vai virar minha assinatura? Vou deixar o exclusivo da Natura de lado, que aquele lá eu amo. Então é isso, my friends, esses foram os pedidos da lançamento da Eudora. Peraí, vou pegar o cartálogo rapidinho, que eu não sei se eu vou ter tempo de fazer essa representação pra vocês. Foi essas três loções aqui, ó. Creme hidratante desodorante. Cor poral, é, frutas vermelhas, carité, algodão e jasmin, olha. Tá um precinho maravilhoso, dá pra você experimentar agora, ó. 35 reais, olha. Esse é o lançamento da Eudora, olha. Bastante creme, né? Agora que esse tempo tá assim, né, seco, my friends, é bom, né? Você ter creme, assim, variedades, pra você não enjoar do cheiro. E foi só, eu acho que não tem mais uma... Ah, tem esse daqui que é novinho, né? Saiu a campanha passada, é o Neoderme. Que tem várias coisas, foliante, gel de limpeza, tônico, né? Vou experimentar pra vocês, tudo que vocês quiserem aqui da Eudora, vocês deixem aí nos comentários. Fala assim, Lene, gostaria muito que você fizesse uma resenha detalhadamente, desse produto que eu faço, tá bom? Pode pedir, my friends, eu vou fazer dos batons, tá, que tá atrasado. Porque eu perdi a folha, tinha marcado numa folha todas as cores que vocês queriam. Aí eu fui procurar nos comentários, não tava mais, my friends, você acredita? E da Oil também, é, tem um catálogo novo da Oil. Se vocês quiserem, é, não é Oil, né? É como que fala mesmo? O UI, da OUI, o catálogo deles também novo, que veio, tá? Se vocês quiserem, também eu folheio e faço, tá? Beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo. Tchau, até outro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de abertura. Tchau. Tchau. Tchau.